Pô, meu pior que a felicidade nossa tá melhorando pra caralho mesmo, tá? Ainda tá abaixo da caribenha, mas tá melhorando. E os rebeldes estão bem controlados, apesar de que a ameaça ainda tá no médio, né? Faz favela. Pô, como assim, mano? Tô querendo acabar com essa. Você tá querendo que faça mais favela? Praça e asfalto salvaram a nação. Salvaram a nação, com certeza. Tá, agora o SUS tá bem, tá? Vou até aumentar o salário da clínica também. Vamos ver quantas pessoas ricas a gente tem agora. Caralho, tem dois ricos sem teto, mano. Caralho, tem dois ricos sem teto, mano. Dois ricos sem teto, cinco classes média, oito pobres e quatro quebrados. Ah, olha o que você vê. Os quebrados é os estudantes, mano. Casal de universitário, mano. Porra, aí tá querendo fuder tudo mesmo, né? É isso. É os universitários, mano. É os únicos quebrados da nação. Pô, não tem uma bolsa de estudante, não, mano? Na moral, pra acabar com isso daí? Agora tem dinheiro, mano. Seguro social. Aposentados e estudantes e adultos recebem 60% da média salarial de trópico. Que atualmente, no meu país, a média salarial é 9 doll. Isso porque melhorou muito, hein? Na live de hoje. Beneficiários aumentam a sua popularidade em 5. Apoiadores de comunistas aumentam em 8. Apoiadores de capitalistas diminuem em 12. Ah, eu vou fazer. Playboy do boné. Engenheiro químico. Engenheiro químico. Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? O cara do nada para de cantar, ué? Pois é, ué. Isso aqui foi gravado ao vivo no mais fudido da cidade. Só pode. Deixa eu ver. O cara chama Playboy do boné. E ele só tem essa música. Cara, deixa eu ver quantas pessoas estão ricas. 180 pessoas estão ricas, mano. Olha o tanto que melhorou a riqueza. Mas podre de rico mesmo é só o ministro. Diga aí, meu engenheiro químico. Eu não entendi até agora essa frase. Por que? Diga aí, meu engenheiro químico. Empregos que o Tizar já teve antes de virar editor. Vendedor de madeira da arca, inventor da roda, mesar em Atenas, empurrador de pedra das pirâmides, senador em Roma, parteiro em Mangedoura, garçom em Santa Ceia, vândalo que saqueou Roma, bobo da corte de Carlos Magno, cara que Margalhões mandou pra casa do caralho na caravela da circunavegação, gerente da mina em Vila Rica, sócio de engenho, ajudante da Debrete, deputado-geral do império. Veterano da guerra do Paraguai, continua. O cara que tramou a programação da república, assessor de Rui Barbosa, capanga do Getúlio, guerreiro, barbeiro do diesel, o aposentado da pirâmide do comecinho do INSS e editor do Kratos. É, mano, não é à toa que eu contratei ele não, tá? O cara tem um currículo pesado, mano. Como é que eu não contato o cara desse? A roça venceu, meus amigos. E... Não é azar, é pro asa do playboy. Pro asa do playboy. O que é que é meu pai? Salvo. Aí, senhor Davi e Koenig, brigadão por cinco meses, mano. Tamo junto. Os cidadãos são... Caralho, 57% só de aprovação, mano. Pô, mas o povo tá... Tá na nice, mano. Por que que o povo tá tão pistola, véi? Cara, eu vou culpar a União Europeia pelos problemas da nação. É, o povo gosta de tá na merda mesmo, mano. Eu tô começando a ver isso. Quando o país começa a dar certo, o povo... Mano, quando eu tava no meio da guerra civil, eu tinha mais apoio do que agora, mano. Como assim, véi? Mas cê é brano. Eu entendo. Meu trabalho é tudo pra mim. Mas, em breve, meus amigos, todos vão ter uma pagação tolerável, grandes bolsas e maior trabalho. Nossa prosperidade em seguida é suportada pelos capitalistas. Nossa, isso é muito bom. Nossa, isso é muito bom. Quando seus cidadãos invadam nossas flores, eles são servidos por mão. Mas quando o presidente põe na sua porta, eles batem essa mão. Então, votem o presidente para o futuro que você quer. Todos vocês. Viva a Tropical! Fatos essa música. Cuspindo fatos. Santana. Bateu a meta de sub? Já vou escorregar o sorteio aí pra nós, mano. Inclusive, 9h30. Ótimo horário. O rapaz deve fazer isso daí. Do berço à lata. Diminha a produção de 25%. Enquanto a dificuldade estiver operacional, a eficiência de cada restaurante gourmet aumenta em 10%. Em orçamento médio. O bolo pode ser acumulado até 30%. Na impressão, o meu tempo meio que fechou. Lá vem merda, hein? Lá vem merda, hein? E aí? Fica. Amor. Agora,ima vez sem churra. Vem nós mesmo. Calma. Lá vem merda, hein? Vamos lá. Lá vem merda, hein? Calma. Sai. Tire. Cê, né? Tire. Tire. Lá vem. Tire. 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 Tá, eu acho que agora A gente vai conseguir uma grana boa Porque a gente vai conseguir alimentar As criações de crocodilo Com Com peixe Alguém perguntou a matriz de exportação Ó, até o momento O recorde de exportação da última safra Foi lã, tabaco Borracha, cacau, café E em menor importância Milho, couro, leite Açúcar, carne Pele, banana e abagajinho Ele come Ele come Cara, comprei ali umas paradas E a gente vai poder agora votar em um tópico da Constituição Cabeça branca é o Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa Reraxar Vou fazer a usina solar Vou passar essa pista de corrida Vou pegar outras aqui É o cabeça branca É o cabeça branca É o cabeça branca Empresa do Subtember Mas ninguém tem R$1500 Para dar em sub e batermos a meta Lamentava essa comunidade Insolidária Verdade Verdade Também acho, tá? Um absurdo R$1500 não, sô 25% de desconto, véi Você esqueceu que o gerente tá maluco? É, ué Esse é meu patrão Mais um mês sem pai 11 Aí, lotré Obrigadão aí pelos 11 meses Tamo junto, cara Qual é meu nome, cara? Não é segredo pra ninguém, né? O nome é Gustavo IRL Mas pode continuar me chamando de Kratos mesmo É Godofredo É Anselmo Pô, foi mal aí, véi Esse jogo Eu tenho certeza que os bons cidadãos do Tropico Intendem votar por você, presidente Ambrósio Porra, Ambrósio também é foda, hein Antonico Pô, mano, a oposição tá começando a ficar muito violenta, cara Eles tão crescendo, apesar da gente tá com dinheiro E olha que eu melhorei a qualidade de vida pra todo mundo Bando de ingrato Ingrato Criei o Bolsa Família Criei Bolsa Estudante Bolsa de Estudo Criei o INSS Pus, véi Criei empregos que pagam o dobro pra galera Dei educação Fiz a porra toda E esse povo ainda tá Ah, vai tomar no cu, mano Mano, e essa música, véi? Que que é isso, mano? Aí, ó Bela música pro próximo ano de governo Cara, é o seguinte Direitos matrimoniais Vocês são meu parlamento Vocês votarão e decidirão 1 Casamento aberto Habilita o casamento do mesmo sexo Aumenta a liberdade global em 5 Aumenta a avaliação turística global em 2 Diminui posições das facções religiosas em 10 2 Casamento tradicional Estilo padrão Instituto tradicional do casamento Sendo considerada a base da família E os valores da mesma Não serão variados dos seus requerimentos Para unir um matrimônio a exatamente Um cidadão do sexo masculino Com exatamente um cidadão do sexo feminino Cujo status como tal Deverá ser verificado por autoridades Quando em dúvida Cujo status como tal Deverá ser verificado por autoridades Quando em dúvida E 3 Casamento forçado Cada cidadão casará com outro adulto Do sexo oposto Assim que atingirem a maior idade Diminui a felicidade por moradia De cada cidadão em 2 Dada a importância do casamento E o fato de a juventude Ser incapaz de se comprometer Ao matrimônio do jeito que ele é A nação trópico Se compromete a segurar Em nível de igual felicidade Através da designação oficial De um cônjuge A todos os cidadãos maiores de idade Vocês escolhem Ai ó A votação tá aberta Devemos proibir o casamento Então vote meu amigo Vote O deputado me mandou o print Já tem um tempo Mas só li agora Sempre importante lembrar Que se você defende monarquia Você primeiro Não tem nem cara direito Só espinha Segundamente É um cabaço Em quase todos os sentidos E terceiro Deve ter 13 anos O pulidor fala com experiência Ele fala com propriedade Sobre o assunto Caralho Olha o dinheiro Delícia O que acontece Com o comedor de casados Em seu país Ah Depende do que vocês votarem Pra ser aprovado Aí mano Tudo vai depender Disso daí Entendeu Tá Agora deixa eu ver O que que eu vou fazer Mano Ah é Primeira coisa Melhorar o resto Das paradas Aqui né Cara eu vou fazer O bônus pode ser acumulado Até 30% Eu vou colocar 3 piscicultura Pra abastecer O mercado local Porque aí a gente consegue Um bônus Em todos os restaurantes É só restaurante gourmet Ou é todos os restaurantes Restaurante gourmet Esse é um deles Inclusive Somente Nuuu A tarifa No restaurante gourmet Por turista É 300 Se eu aumentar A tarifa Vai pra 375 Meu amigo Aumentou pra 380 Agora Meu amigo Gostei Disso daí Botar alta Gostronomia 455 455 Dá pra comer Aqui mano Agora eu acho Que eu vou investir No turismo Galera Cara Olha meu apoio Mano Que desgraça E olha que a felicidade Nossa já tá melhor Do que a caribenha Porra O povo é muito ingrato Cara Caralho Bando de arrombado Mano Pô Vou cortar o salário De todo mundo Nessa desgraça Tomar no rabo Mano Esse povo é uma corja Mesmo E tancava esse resultado Mano Eu melhorei a situação Do país 50 vezes Cara Na moral Estamos na melhor época Do país Mano E o povo tá puto Não viu quem ganhou Ah é verdade Quem ganhou aí mano Deputado Verifique a votação aí mano Quem que acabou ganhando aí Na votação Não vi mesmo não Foi o 3 Ah não mano Sério mesmo Mas vocês é um bando De cotoco Cara Puta merda Que que vocês estão fazendo Cara Aí eficácia Obrigadão Pelos 3 Mano Tamo junto Não aguento mais ver Propaganda da RAM Nem do GRTT Mercenários Ah é Tweet Obrigadão aí Pelos 3 Bs Caso Tamo junto A gente atropela o regimento E resolve isso daí Em dois palitos Então olha aí Resolve aí pra mim mano Olha aí rapidão Cara Cara Vou construir mais hotel De alta Mano Se bem que eu preciso Na verdade Acabar com os rebeldes Mano Deixa eu aumentar o salário dos militares Pra eles pararem de fazer merda Calma aí Toma dinheiro aí Cala a boca Genome Genome O futuro da saúde Ou um milhão de dólares Para as corporações farmacêuticas americanas Com tudo assistência médica Uma farsa de um bilhão de dólares Para corporações farmacêuticas americanas Canal suspeito que você já sabe De alguma coisa Seguinte Tá feito patrão Atenção nobres membros Dessa casa do povo O poder executivo mandou um projeto Onde a emenda de medida Aprovada por esta casa Onde propõe a seguinte redação Vigorará em troca A cláusula de casamento aberto Em discussão Não havendo quem queira discutir Declarecer a discussão Em votação Que os favoráveis permaneçam Como estão aprovados Tá feito Tá feito Nossa É isso mesmo? É isso mesmo deputado? Casamento aberto então? É isso? É isso que o povo falou? É isso que foi decidido? É isso? É isso? É isso mesmo? Agora foi Os caras já estavam até falando ali Nó Agora que eu arrumo a namorada O estado vai me arrumar Finalmente uma esposa É Não foi hoje não Vai pegar Vai ficar pegando poeira aí Mano Esse salsichão Vai continuar Cara Eu tenho que construir Mais uns Apartamentos Na verdade Eu vou modernizar Uns apartamentos No centro da cidade Eu vou tirar esse daqui Vou modernizar outros Eu preciso de grana Aí ó Acabou de chegar a grana Cara E não é que tá dando certo Mano Essas exportações aí Pô Depois que a gente fez ali A atualização das indústrias agrícolas Deu certo Muito certo E a felicidade É Agora ela parou um pouco né Cara A felicidade de Cariben Tá um pouco maior Do que a nossa Na verdade Cu de quem Cu de quem Obrigado por os três aí Meu querido Paulinas Esse é meu patrão Boa noite patrão E aí meu querido Juan Valeu para os três meses Mano Boa noite Tá Deixa eu atualizar Essas daqui mesmo Mas primeiro Eu preciso de desbloquear O apartamento Aqui Essas casas cápsula Também são ótimas Vou colocar ela aqui Cara Todas as residências oficiais Estão sendo usadas Acho que eu tenho que construir Mais algumas Para a mamada Não parar Vou modernizar Aqui agora Alguns APs E construir Essa casa cápsula Aqui Mano Essa casa cápsula É muito boa Cara Não sei porque Na última live Eu fiz dela Os apartamentos avançados Também é bom Porque eles são mais caros Acabam mais gente Ó Janela de painel solar O edifício Precisa de menos 30 megawatts Ó Esse é bom hein Isso é muito bom Só a qualidade da moradia Que é uma merda né Eu tenho que melhorar Isso aqui Quem ama Compartilha Essa é a melhor opção E tem que fazer Esses elevadores Incorporados Também Vai pra 75 Qualidade da moradia Cabe quantas pessoas 64 pessoas Dentro desse cubículo Aqui ó Na verdade vai caber mais né Porque dá pra colocar Mais aqui né Cabe 84 pessoas Pronto Tá bom Acho que tá bom Entendeu Vou construir outra Dessa aqui Inclusive eu vou fazer Uma estação de metrô Só aqui ó Em cima Eu não tenho Pra ficar perto ali Tem que ter estação de metrô Perto né Muita gente morando junto Cara É doideira Fazer umas praças aqui né Como um bom prefeito Pronto Pronto Primeiro arranha-céu Começou a sair Agora eu vou investir Um pouquinho no turismo Cara Eu vou construir Mais uns andares ali Dos negócios ali De Ah mano Olha o tanto que os russos Tá pagando 90% no tabaco Aliás tabaco não né 65% no tabaco Ah mas eu tô precisando É plástico 90% plástico Pegar esses de carne aqui também Esse de carne aqui também Tá nice Pô os russos Tá comprando muita gente Hein cara Rota comercial Fazer uma rota comercial De importação da União Europeia Ixi Segura aí patrão É velho A minha relação com a União Europeia E com a China Tá meio tensa tá Insete do Polidouro Por favor Deixa eu ver essa notícia aí Ó Tá vindo diretamente do Twitter Da Rede X hein Pode ser de tudo Briga entre vizinhos Termina com flecha presa Nas costas de homem E o cara Isso que Isso que é a escopeta mano Isso que é a escopeta ou é a besta Não tá precisando É a escopeta É uma 12 Uma Spaz E o cara ainda E o cara ainda levou Uma flechada Ele consertava uma volta Sua garagem no bairro Monte Cristo Quando foi atingido pela flecha Que teria sido disparada Por um vizinho De 43 anos O cara levou uma flechada E pegou a 12 mano Foi aqui em Minas hein Bom Jesus do Galho Onde que é isso? Nunca ouvi falar na minha vida Ai Patinga Timóteo Lá na PQP Vale do Aço Cada coisa Cada coisa Aê ó Agora sim meu rapaz Ainda tá faltando energia hein Tem que colocar isso aqui ó Painel solar nessas casas É mas tá faltando energia ainda Cara preciso de construir mais usinas Aumenta o poder de produção em 25% Sobrecarga solar A planta de energia Deprecia ao decorrer do tempo Como assim? Como assim? Não Ela estraga Mas o que? Ela vai ser demolida? Ela só some Agora vai produzir menos É pois é Interrupção mineira Por que os mineiros São tão exigentes? Eles não estão sem teto Mesmo que o teto Esteja prestes a desabar Toda essa greve de mineiros Pelo mundo vai aumentar O preço do preço do minério Pode ser que até dê ideias Aos nossos mineiros Como pedir equipamento de segurança Ou túneis adequados Ou mais canários Não é bom deixar mineiros Comerem tanto canário Tantos canários Os preços de todos os bens mineiros São aumentados em 15% Mas eu não faço né Eu não tenho Eu não produzo minério A estrutura é destruída Cara Eu vou deixar no normal mesmo Deixar no normal E vou fazer a As usinas padrão mesmo Ou se eu posso comprar As usinas eóricas padrões também O REBELLION O REBELLION O REBELLION Tá em greve por falta de queijo. Ah, mano, eu ficaria fácil em greve por falta de queijo. Tá ligado? É um absurdo. Eu tô fazendo usina eólica onde não dá pra fazer usina solar, tá ligado? Eu já vi uma capistão nos Estados Unidos, chama Spub City. Ah, eu acho que eu já vi essa porra, não fico no meio do nada, não é? Eu já ouvi falar dessa merda aí, mas os amigos estavam comentando esse dia pra trás aí. Ó, empreitada promissora, execute 500 incursões em todos os jogos. Tá bom. Faz o conventilho. Mano, mas esse conventilho aqui, velho, é... Mano, é literalmente a favela. A favela legalizada pelo governo. Mano, olha essa porra. É a Vila do Chaves, na verdade. Tá, mas é pra Vila do Chaves. 20 domicílios. Vamos construir mais essa casa aqui, só. Olha os rebeldes aqui. Andando livre, bicho. Esse é meu patrão. Tá na hora de matar a baleia. Glória à orca. Ai, Paulo, hein? Obrigado pelos três mesmo, mano. Concorda, hein? Tá na hora de matar a baleia, hein? Obrigadão aí, mano, pelos três. Conseguiu deixar o bagulho sustentável? Parece que sim, cara. A minha produção agrícola agora, né? De lagarto, pau e pedra. Parece que deu conta do recado. Eu consegui basicamente duplicar a minha exportação hoje. E tudo aí, ó. Só couro, lã, tabaco, borracha. Tudo bonitinho. Então, acho que sim, né? É, mano. Esse contrato aqui com a Ui aqui que eu tenho que fazer, velho. Não sei se vai dar tempo ou não. Eu acho que eles vão ficar meio pistolas. Eles vão ficar um pouquinho pistola. Cara, na verdade, o que eu vou é construir os outros andares dessa casa aqui, ó. Colocar quem ama, compartilha. É, agora só precisa de energia, né? Essas torres aí que eles colocaram na última atualização das últimas DLCs também do TROP, Ficou até legal, cara. 64 RPM, aumento em 60%. Produção de energia, aumento em 30. Prender o vento. Pendo. Prender o vento. Associação hoje tá boa, né? Farmer dizem, Nós amamos pagando por sítio de graça cada ano. Tem como você usar o dinheiro da Aconciúlice pra colocar traço em seu personagem que dá bônus. Um pouco de oportunidade surgiu. Nada inlegal. Que traço? Não, acho que não tem como fazer isso. Tem? Não, acho que não tem como fazer isso. Não, acho que não tem como fazer isso. Ah, tem vários traços aqui. Personalizar personagem. Mas é aqui mesmo, não? Olha os bônus do lado. Não, tô ligado. Dá pra ver ali no canto. Mas o que eu seleciono aqui fica, então? É isso? É isso? Ah, tá. É porque no Trópico 4 tinham parado de se eu usava o dinheiro da Suíça pra evoluir a skill, mas aqui não tem isso não. Não, não tem como fazer o dinheiro da Suíça pra evoluir a suíça pra evoluir a suíça pra evoluir a suíça pra evoluir a suíça. O líder cultista, reputação com a facção conservadora aumenta em 10. Reputação com a facção intelectual diminui em 15. Eficiência de construções de mídia funciona de modo conservador aumenta em 5. Aumenta a aprovação de todos os cidadãos que têm atração sexual por euro-presidente em 3. E diminui a aprovação de cidadãos que não têm atração sexual por euro-presidente em 3. Seu magnetismo sexual tem um efeito poderoso em todos ao seu redor, tanto para atrair quanto para repelir. Você percebeu que ambos os efeitos são úteis quando você prende, presta atenção em pessoas casadas. Casada, mano. Vou pegar esse daqui, ó, carismático, mano, para aumentar minha posição com as facções e com as superpotências. Eu estou precisando, cara. De verdade. Estou precisando disso. Entendido? Nunca vou deixar você abaixo. Tem a opção de embroxável, não? É, acho que não. Estão me candidatando pelo Ministério da Pica. O objetivo é verificar a aplicação da Lei de Desenvolvimento dos Camarés e Boates. Primeiro serviço, né? O cara já está criando um ministério. O governo nem cria mais. A pessoa já cria. Já virou bagunça. Ah, eu não devia ter feito isso. Eu devia ter pego um contato de importação com a União Europeia. Eu vou cancelar esse de pele aqui, que é com os contrabandistas, né? E aí não tem nenhum debuff para tentar fazer isso. A pessoa já não devia ser considerada. Quem é que eu não concorda? Eu viajo o mundo e as sete estrelas. Todos estão procurando algo. Alguém que quer ser usado por você. 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 Cara, o que mais que eu vou fazer? Aumenta a taxa de imigração em 10%, aumenta a taxa de turistas culturais e turistas mochileiros em 5%. Cara, isso aqui... Mano, os conservadores estão muito pistola comigo, né? Aumenta a cria uma rota de exportação aleatória para cada um dos parceiros caribenhos, aumenta a velocidade caribeira em 15%. Você sabe disso? Cadê a seta? Cadê a seta, filho da puta? Cadê a seta? A seta, amigão! A seta! É o caralho aqui, ó! Vamos só olhar aqui, meu! Durante a satisfação, trava de todas as categorias de entretenimento. Na... Não, que teste nuclear, cara! Aumenta a posição de cada superpotência em 20% no momento da ativação. Ah! Super partido diplomático! É esse daí mesmo que vai me salvar, ó! Porra! Porra, é ele! É isso! Folga mandatória! Aumenta a qualidade de trabalho de cada local de trabalho em 15% no momento. Galera! Agora eu vou fazer um multirão para aumentar o salário de todas as estruturas, mano! Vou fazer isso, cara! Eu vou aumentar o salário de todo mundo! Foda-se! O que que eu vou fazer? Ó! Olha o plano econômico, hein! Ousadíssimo! Ousadíssimo! Tá? Eu sei que tá faltando energia, mano! Inclusive, pra acabar com isso... Eu vou construir mais uma. Suítes! Suítes! Are made of these! Olha o plano ousado! Vou até salvar o juro! O que que acontece, mano? Ó! O número de ricos na cidade lá vem crescendo de forma absurda, certo? Estamos com 193 ricos e alguns podres de rico! A pobreza está quase erradicada! Os pobres estão sumindo! Ah! Finalmente! Vai perceber que coisa boa! Apesar de tudo, a gente tem uma galerinha analfabeta ainda, mas a boa parte deve ser criança, né? Nem todo, mas enfim... Deve ser galera do governo que não precisa de educação. De qualquer forma, o ponto principal aqui é o seguinte, tá? Nós iremos, a partir de agora, começar um aumento louco e desenfreado de salário pra tentar puxar o máximo de pessoas possível pra rico e aí a gente vai tentar botar banco e cobrar da galera dos ricos. Porque só dá pra dar retorno, né, de... de dinheiro com banco privado se você tiver rico. E aí se tiver um monte de rico, aí compensa, né? Se não tiver aí não compensa. Se tiver um monte de recompensa. É isso que eu vou fazer. Vocês acham que é uma boa? Eu acho uma boa, tá? Eu acho uma boa. Eu acho uma excelente ideia. Cara, eu vou colocar um... Um shopping aqui, ó. Eu ainda vou fazer aquela parada da... das religiões também. Usa drones para entregar refeições e itens de luxo caso disponíveis. Diretamente nas casas das pessoas dentro da área de efeito do Zeppelin. Você pode alterar a localização do Zeppelin a qualquer momento. Cara, isso daqui também é brabo, hein, mano? Isso aqui também é o filé do filé, hein? Pô, isso aqui é a Amazon Express, mano. Chupa Jeff Bezos. Chupa Jeff Bezos. Essa cidade me dá agonia de feia. Que agonia de feia, cara? A cidade mais bonita que eu já vi nesse jogo. Tranca o Tobas. Tranca o Tobas. Esse é meu patrão. Hehehehehe. Cara, eu tô vendo aonde eu vou fazer isso. Eu não sei. Acho que eu vou fazer lá na... No distrito do portuário. Tem que importar a drone? Não importa, não tem problema não. Eu vou fazer aqui mesmo. Eu vou destruir essa usina que eu não uso mais. Vou destruir esse rancho. Esse aqui. Vamos fazer uma reforma aqui nessa região. Sim, vou virar banqueiro, meu amigo. Tá, vamos começar a aumentar os salários, vai. Taverna vai no talo. Polícia vai no talo. Aqui já tá lá no talo. Aqui também. Porto turístico. Pescador. Galera que trabalha nos adubos. Pô, não tem como eu ver não, velho. O que que não tá no máximo pra eu aumentar? Acho que não, né? Acho que não tem como. Puxa demais. Aqui. Bombeiro já foi. Agência de luta contra corrupção. Biblioteca. Casa de ópera. Teatro. Posto alfandegário. Cabaré. Escritório de migração. Cabaré. Equipamento de gravação. Que porra é esse? Que porra é esse? Que porra é esse? Agora só... Eu acho que agora tá tudo no máximo, né? Aqui ó, estação de metrô. Bom, eu já coloquei no máximo Ah, é a construtora Circo Ah, acho que já tá tudo no máximo agora Essa galera aqui não precisa estar no máximo não Porque eles já recebem muito bem Vamos ver agora 224 pessoas ricas E a pobreza caiu ainda mais Pra 119 É, galerinha Erradiquei a pobreza, tá? A minha guerra é contra a fome Agora, a gente vai conseguir sustentar isso? É o que a gente vai descobrir Deixa eu ver aqui, fazer uns bancos Uns bancos agora Fazer três bancos aqui Depois eu faço três lá de cá Faz os dias tem live de Siris? Não tem, né? Agora tem muito tempo que não tem O ultimato falhou Nós adoraríamos ouvir seu feedback Sobre a efetividade Ixi, será que eles vão me atacar, mano? Porra, eu tentei importar ainda O bagulho deles, cara Olha aqui, ó Não deu tempo não A competição impromptu vandalismo Acabou em vitória hoje Para os rebeldes Ah, não O União Europeia vai me atacar Cara, é possível Agora, se for os rebeldes aí Que tá atacando o palácio Eles vão de base, né? É, vamos ver Agora, para o canal Uno Business News Os rebeldes de Minas Gerais Acabaram hoje Com uma pequena taxa Trabalhando preços mineral De volta Um palácio disse Não vocês não conseguem Algumas ideias estúpidas Mais um quartel Na esquina do palácio Acho que não precisa, não E aí E aí E aí Assino só no sábado Ó, a gente tá conseguindo exportar bastante coisa, tá? Tá ruim não O saldo fica negativo Pra caralho Mas ele volta muito rápido, entendeu? Porque essas exportações Acontecem de forma periódica Colocar um negócio De metrô aqui Nobre amiga, streamer Dona da playlist Que tá avisando no chat Que ele acabou Tá na hora de trocar Acabou? Pô, vou colocar aqui Anos 90 Dê meu nome Dê meu nome Dê meu nome E não achar uma boa pro turismo É, é mesmo Só que o turismo Ele não tá indo tão bem Assim ainda Tá ligado Por causa dessa treta aí Com os rebeldes Cara Eu tenho que melhorar Minha reputação Com os caras Que ainda me odeiam Mano Ou sei lá Prender todos eles Mas melhorou minha aprovação Pô, pessoas Simplesmente não entendem A pressão da wealth A professora disse Gera 2 de receita Com eficiência 100 Totalmente ocupado Pro trabalhador Pro cidadão rico Ou podre de rico Só que a eficiência É mais Um pouquinho mais Semanei Semanei Dino Brigadão aí Pelo horário Meu querido Sejam bem-vindos Cara Tamo jogando aqui Um trópicozinho Daquele jeito Tentando manter Essa ilha viva E mantendo No governo Obviamente Cara Tem açúcar Aqui Tem Tabaco Tem Tem também Borracha Tem Tem também Não tem tudo Já teve sorteio? Não Falando isso Tem que fazer Paraíso fiscal E offshore Ou Paraíso fiscal Aumenta A parada Deixa eu ver aqui Paraíso fiscal Só aumenta O rendimento Dos escritórios Não Aumenta Do banco Infelizmente É O banco Tá dando lucro Tá E o bom Do banco É que O salário De cada Banqueiro É 75 Mango Filho A gente vai Criar uma Tropa De bilionários Aqui Agora Você não Tá entendendo Ó os Poder de rico Ó os Banqueiro Ó os Banqueiro Cara Só tem um Banqueiro Poder de rico Na verdade Nem tem Tantos Agora Melhorar Preciso de mudar O modo Do banco De operar Ah é verdade Sei que já tinha Setado no padrão Porque se você Segura shift Ele fica no padrão Mas eu já tinha Botado tua Construção Já tinha mudado Say my name Say my name Cara Eu acho que eu vou Fazer o seguinte Eu vou modernizar Essas Essas Paradas Aqui ó Conservadores Reconvocar a eleição Agora você conseguiu Você precisa aprender A não se meter Comigo Meus colegas Conservadores Nós mordemos De volta Isso nos faz Parecer Cobras Então Talvez a metáfora Precise de um esforço Mas nada disso importa Pois você está Acabado Você é notícia antiga Jogado no lixo Já vai tarde É uma retomada Na eleição Com certeza E você Sobe no que Você sabe No que somos Muito bons Votar Freneticamente Olha Você vê Que desgraçado Mas ele vai Perder a eleição O que esse cara Está fazendo Você burro Mano Cadê esse cara Dos conservadores Mano Porra Vai tomar no rabo Cara Não tem dinheiro Né Pra chegar Uma graninha Ali Eu faço Uma coisa Não Está 44 Mas o opositor Está com 14 Olha lá Se bem que ele está subindo E Estou achando Que o opositor Vai sumir Galera Estou achando Que tem um opositor Que vai desaparecer Mano Tem um opositor Que vai sumir Vai cair Da escada Tropeçar Tropeçar No degrau Cair da janela Deixa eu ver Quem é o cidadão Ele aparece Aqui É o cidadão especial Ué Não está aparecendo Olha esse desgramado Provocar acidente Cara Os conservador Nem está pistola Mano Ah Pelo amor de Deus Deixa eu fazer Esse mistério Da informação Mano Estou precisando Exatamente Fazer um tribunal de justiça Também O tribunal de justiça Para mim Vai ser muito bom O povo Já não sei Quanto mais coisa Para eu poder Manipular No governo Melhor né Ainda tem que continuar As obras Dos bancos Tá L Deixa eu ver A renda deles É Está dando dinheiro Mas o rendimento Não é tão grande Mas se a gente Continuar aumentando O número de ricos Na cidade Vai aumentar né Agora eu Por uma questão econômica Eu preciso de ricos Preciso de muitos ricos Cara Eu não fiz a vigilância Com drones Mano Cara Eu ainda vou ganhar Eu vou ganhar ainda A eleição ali 31 a 20 Mas vai ser Na Bem No limite Mesmo Mas vai dar Mano Os caras estão pagando 91% Mais caro No café Um contrato Vai me dar um lucro A mais de 339 mil Papai Joga na minha Papai Cora 77% Que que é isso Esse aqui Tá fácil Demais O cara ainda Tão me dando Dinheiro Maravilhosa 31 a 51 Não Não é Ah não É mesmo Nossa Os empatados É 17 Calma aí 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 Corte de imposto Corte de imposto Eita lasqueira Sempre funciona Sempre funciona Ai meu Deus, eu amo o populismo Peque kamikaze Se foda tudo Sempre funciona Algum dessas ofertas parecem bom para você? São todos estrictamente legítimos O pack da reeleição Tá vendo? Na vida real a gente aprende E aplica no jogo É assim que funciona É, eu tô conseguindo fazer Bastante pesquisa, cara Mas eu tô comprando com o meu dinheiro da Suíça Tá ligado? Eu faço o white Cara, eu vou fazer esse feito em trópico Por que eu ainda não fiz isso, cara? Esse soletrando Nossa, tem várias coisas boas aqui, cara Não sei nem por que eu não fiz essas porra ainda, velho Cara, esse feito em trópico Já deve ter vindo há muito tempo Ele aumenta o preço de exportação De todos os bens Em cinco E vai aumentar mais Cara, eu vou colocar mais dois bancão aqui Calma aí Que a sede do Itaú Tem que ser construída Pronto Ah, direito penal Direito empresarial 0,50 em eficiência base Por escritório offshore Todo mês, ó Ao prender rebeldes e criminosos Seus familiares não perdem aprovação Opa Gostei, hein? Gostei disso daí, hein? Gostei, gostei Gostei Tem vaga na prisão? Ó Caralho Que maravilha Cadê o Ministério da Informação? Agora cabeças vão rolar, tá? Me desculpe Cadê? Você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau